Eu tô ciente que eu posso retirá-la Mas todo dia que acordo eu lembro daquele ódio Por isso que tá estampada na minha cara A gangue domina toda a região Eles são sua esposa vez por toda a crueldade Gangue do desperta do dragão Chibabe mostra o caminho pra acabar com a maldade Então foi mal por interromper a conversa Lâmina desliza, fatia, peça por peça E é muito braço pro ano, mas calma eu tô chegando Em meio a tanto segreda faz uma pergunta dessa Quem soube o que eu quero, babaca, cala tua boca Eu te falo primeiro, cê não tem essa marra boa É que um lixo que nem tu não era pra espada sacar Então por favor permita-me te ensinar São pilhas de cor, são pilhas de cor Foi mal meu mano, eu acordei com a alma Enchei cru, não fui mal de capitão E o resultado é bem mais que alto Chihiro não, Chihiro não Chihiro não tem esperança Espadas, magias, espadas, magias Espadas, magias e vingança Mataram alguém, uma pessoa que amei Por esse estilo deve laminar e rebater alguém Pro primeiro ataque, que o seu titário é gay Que bom que serve um bilhão de copos fatiando Que a cagura pede, que a cagura pede Espadas, magias e vingança Que a cagura pede, que a cagura pede Espadas, magias e vingança Meu pai era o cara, salvo vidas, um fujado Acaba a guerra e aqueles peixinhos criou Se bem que eu te cuidava bem mais Ele não sabe a falta que ele faz Tão pequeno eu vi que ele morrer Tão pequeno era tão incapaz Sim, eu sou filho daquele cara É, sempre me dizem isso Só que tem uma parada Isso me torna um grande perigo Porque esse fujado Bota magia na espada E eu tô aqui Pra pegar as que foram roubadas Por exemplo, cê tá vendo essa que tá comigo? Meu pai, meu pai Colocou a vida nessa aqui Por isso que agora eu utilizo Pra cada vida médio que partir Quem que são? Quem que são? Quem são esses magos velhos? Meu jarame no completo As espadas mágicas feitas pelo meu pai Guardada no porão que tinha seguido os poderes Foram levadas, foi desgraçado Será que tem ideia de como era importante tudo pra eles? Menina, tu disse que deve estar a espada mais forte Mas a espada mais forte é que tá na minha mão Ou cê quer deixar a conversa para depois Muito bem, eu aceito a sua condição Cool É a energia da vida que acompanha a magia Ela resiste em mim, ela resiste em tu Embuindo ela na minha lâmina Calma no espana Com arco, furaco, tu perde tua mana Absorve tua magia Me responde logo porque tu quer a menina MF me fala logo onde que tá a outra espada Relaxa a garota, comigo tá tranquila Que agora vai ter briga, cadê a espada do pai? Meu pai E ela me ensinou pra não deixar isso acontecer Tô só conversando, saiba ainda vai ter mais Vai Mamã entrei Por isso a cicatriz na minha cara Pra agora todo dia com uma boa casa de rapa Tô só um pilha de copo Foi mal meu mano Eu acordei com o orange Recurou o primórdio de Capitão E o resultado é bem mais que ó Shihiro não, Shihiro não Shihiro não tem esperança Espadas magias, espadas magias Espadas magia e vingança Cacagoria Batch Espadas magia e vingança